E você, tá ansioso pro novo filme do Godzilla e Kong e o Novo Império? Eu já tô ficando maluco, eu não tô mais aguentando esperar. A união entre o Kong e o Godzilla nesse novo filme vai ser ainda mais épica do que no final do último. Mas vamos combinar, você não pode dar mole e ir assistir o novo filme sem se lembrar de tudo que aconteceu na saga do Monsterverse, não é verdade? Então fica comigo até o final que eu vou te contar tudo que aconteceu até aqui pra você poder ir preparado pra assistir o novo filme. E hoje tem novidade, porque eu tenho um convidado mais que especial que vai me ajudar a contar esse capítulo pra você, e eu já vou te falar quem é. Mas antes disso, não esquece de deixar o seu like. E se você ainda não é inscrito, também não esquece de se inscrever. Agora, pega uma pipoquinha, senta confortável e deixa eu te contar mais esse capítulo. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais uma cena. Eu sou o Panda Nerd, e hoje, quem vai me ajudar a te contar esse capítulo vai ser o meu amigo Eric Brelight, do canal Nerd Club. O Eric, além de ser um dos gigantes do MCU, também é hoje um dos maiores produtores de conteúdo do Monsterverse no Brasil. Não é isso, Eric? Que é isso, né? Já chegando com toda essa moral. Mas é isso aí. Eu sou o Eric Brelight, lá do canal Nerd Club. Muito obrigado aos cenas e capítulos por estar me convidando pra fazer essa participação aqui no vídeo. E vamos lá, né, pessoal? Afinal, a gente tá tendo agora o lançamento de Godzilla e Kong, O Novo Império. Mas o que aconteceu em todo esse Monsterverse antes da chegada desse filme? E bom, pra começar todo esse resumão, a gente tem que falar do filme que deu um start nesse universo compartilhado de monstros gigantes. E é claro que eu tô falando dele, Godzilla, de 2014. Tudo começa em uma mina nas Filipinas no ano de 1999, quando Ishiro Serizawa e a doutora Vivian Gray, dois cientistas do Projeto Monarca, acabam encontrando durante uma investigação um fóssil gigantesco e uma trilha saindo do local em direção ao oceano. A história retorna com Joel Brondin, supervisor da usina nuclear de Sanjira, no Japão. Terremotos que eles não estavam esperando começam a acontecer na região, afetando desse jeito a integridade da usina. A Sandra, que é a mulher do Joel, junto com outros engenheiros, vão para a sala do reator para consertar tudo isso. Só que um tremor gigantesco acaba quebrando a usina. O Joel, então, tem que abandonar a Sandra e o restante da equipe. 15 anos acabam se passando e o Joel está completamente obcecado em descobrir o que realmente aconteceu lá naquele dia. Afinal, ele não acredita que foi um terremoto como foi divulgado. Joel acaba sendo detido no Japão, tentando ultrapassar um perímetro de segurança lá na antiga usina. Ford, que é o filho do Joel e da Sandra, é um oficial da Marinha dos Estados Unidos e está completamente afastado do seu pai. Mas com a sua detenção, ele e a família vão para o Japão atrás do seu pai. Em uma última tentativa de reconciliação, o Ford acaba ajudando o Joel a coletar dados dentro do perímetro de segurança. Só que, adivinha só, os dois acabam sendo descobertos e levados para as instalações da usina. Lá, a gente acaba vendo um casulo gigantesco que toma conta do espaço central e passou os últimos 15 anos se alimentando do reator nuclear. Um tempo se passa e o casulo eclode e dentro dele sai um parasita gigantesco chamado Muto, que é a abreviação para Organismo Terrestre Massivo Não Identificado. Na fuga, o Muto destrói o complexo inteiro e o Joel acaba, infelizmente, morrendo no processo. Ford, Serizawa e Gran então se juntam a uma força-tarefa americana comandada pelo almirante William Stance, assim para buscar esse monstro, o Muto. O Ford acaba contando para eles que o seu pai estava monitorando sinais em outros pontos do mundo e que ele estava desconfiando que o Muto estava tentando se comunicar com alguma outra coisa, que pelo menos naquele momento eles acreditavam ser o Godzilla. O Muto ataca um submarino na costa do Havaí para se alimentar da energia nuclear. Mas o Godzilla chega e começa a primeira de muitas batalhas épicas na saga. Perdendo a luta, o Muto foge dali, mas um outro aparece em Las Vegas. Contra a indicação dos cientistas, o almirante autoriza que os Mutos sejam atraídos para um local e que sejam usados bombas nucleares contra eles. O Ford fica responsável por levar as armas nucleares de trem, mas um dos Mutos intercepta o transporte e se alimenta da maioria das bombas. Depois que o Muto foge dali, o Ford continua a sua viagem e leva o restante das bombas para São Francisco. Chegando lá, um dos Mutos rouba o restante das orgivas e constrói uma espécie de ninho ao redor delas. O Godzilla começa então a enfrentar os dois Mutos ao mesmo tempo numa batalha colossal. Ele está prestes a perder a batalha, quando o Ford explode o ninho deles, chamando a atenção e dando tempo suficiente para o Godzilla virar a porrada e vencer. Mas o Godzilla, fraco e ferido por conta da batalha, acaba caindo em colapso e desmaia ali mesmo. Na manhã seguinte, depois de um soninho de beleza, ele acorda curado e volta para o oceano, sendo aclamado pela mídia. Kong, a Ilha da Caveira, começa com dois pilotos de caça, um americano chamado Hank Marlowe e um japonês, chamado Gunpei Ikari. Os dois caem em uma ilha e iam lutar até a morte, mas eles são interrompidos pelo gorilão gigante. Mais uma vez, a organização Monark entra em cena. Eles montam uma equipe militar, comandada pelo Tenente Preston e composta por James Conrad e Mason Weaver. O intuito dessa equipe militar é investigar a Ilha da Caveira. Como todo ser humano decente, eles, assim que chegam na ilha, decidem começar a bombardear ela, com o intuito de mapear o local. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas, durante a missão, eles são atacados pelo nosso amigão gigante e acabam por se dividir em dois grupos diferentes. Um formado pelos pesquisadores e liderado pelo Conrad. O outro é formado pelos militares e coordenado pelo Tenente Preston. Os militares, obviamente, vão atrás das armas que tem ali no local para atacar o nosso primata colossal. Já os pesquisadores acabam encontrando uma tribo local. E também o piloto Marlow, aquele do início do filme. Eles descobrem, então, que o pet da ilha se chama Kong e defende ela dos Skullcrawlers. O Marlow também conta para os pesquisadores que os Skullcrawlers, eles são responsáveis por dizimar a espécie do Kong. Também rola uma lenda ali de que quando o Kong morrer, um Skullcrawler gigante vai aparecer e dizimar a ilha de vez. Marlow, Conrad e o resto da equipe se juntam e começam a construir um barco com o resto dos aviões do próprio Marlow e do Ikari. Com o barco funcionando a pleno vapor, eles, então, conseguem se comunicar com o resto da equipe e se reagrupam. Eles decidem, então, ir atrás do Chapman, um outro membro desaparecido da equipe, e acabam se deparando com um cemitério de gorilas, que, basicamente, é os restos dos pais do Kong. Ainda no cemitério, eles são atacados por alguns Skullcrawlers, mas, no fim, eles conseguem matar alguns deles, explodindo um gás inflamável. Assustado com todas as ameaças, o Preston acaba revelando seu plano de matar o Kong. Eles até tentam avisar que, se por acaso ele fizer isso, os Skullcrawlers vão acabar vagando livremente pela Ilha da Caveira, mas, obviamente, o cara não tá nem aí, não quer nem ouvir. E, adivinha só, essa discussão acaba dividindo todo o grupo. Os pesquisadores acabam encontrando o Kong e descobrem que ele não é do mal. Ele tá apenas protegendo a ilha dos predadores que acabaram matando seus pais. Enquanto isso, o grupo de militares acaba se apoderando das armas novamente e monta uma armadilha para o Kong. Eles conseguem até deixar o Kong desacordado, só que os pesquisadores acabam chegando no local e acabam convencendo os outros militares a parar o ataque, com exceção do Tenente Preston, que acaba não concordando com isso. No meio dessa confusão, um Skullcrawler gigantesco acaba chegando. O Kong, já puto da vida, esmaga o Preston e começa uma batalha épica contra o Skullcrawler e com a ajuda dos humanos, ele consegue vencer. Os sobreviventes então deixam ele na caveira e rola uma troca de olhares irada do Kong com os humanos. O Korrod e a Manson são informados que o Kong não é o único caju da Terra, mostrando para eles imagens de pinturas em cavernas de outros cajus, incluindo o Godzilla e o Rei Ghidorah. É aí então que a gente vai para o segundo filme do Lagartão, Godzilla 2, Rei dos Monstros. Esse filme começa cinco anos depois dos cajus serem revelados ao mundo. A doutora Emma Russo, que trabalha para a Organização Monarca e também a sua filha Madison, contemplam o nascimento da Mothra, que é mais um caju. A doutora Emma, com um dispositivo chamado Orca, que foi desenhado para localizar e quase que controlar o comportamento do cajus, acaba acalmando a Mothra. Mas elas acabam sendo atacadas por um grupo de terroristas lideradas por Alan Johan, o antigo coronel britânico. A doutora Emma e a Madison são sequestradas e a Mothra acaba entrando em um processo de metamorfose. O doutor Serizawa e a doutora Grant vão atrás do doutor Mark Russo, ex-marido de Emma e pai de Madison. Serizawa e Grant pedem a ajuda dele para encontrar Madison e Emma. E ele logo no início acaba ficando relutante, mas depois ele acaba aceitando. Juntos, eles seguem o Godzilla para a Antártida, onde Johan está tentando descongelar o Rei Ghidorah, que é um caju gigantesco de três cabeças, conhecido também como Monstro Zero. Que inclusive é o mesmo caju que apareceu lá no filme do Kong, lá naquelas pinturas rupestres. A doutora Emma foge libertando o Ghidorah, que luta contra o Godzilla, devora a doutora Grant e voa para bem longe. Eles descobrem que a doutora Emma estava trabalhando com os terroristas e ela diz que os cajus e eles precisam ser acordados para curar a terra da destruição que a raça humana tem causado. No meio disso, a doutora Emma também acorda o Rodan, que é um outro caju bem parecido com o Pterodáptil. Mais uma luta épica acontece e, distraído, o Ghidorah acaba sendo atacado pelo Godzilla, que arranca uma das suas cabeças. Durante a luta, a marinha americana também lança um protótipo de uma bomba ultra potente que quase mata o Godzilla. Ghidorah faz uma das suas cabeças perdidas crescer novamente. Assim, então, ele acorda outros cajus ao redor do mundo e faz do Rodan o seu servo. A doutora Elaine Shen também descobre que o rei Ghidorah é o aninígena pré-histórico que veio para a terra com o intuito de terraformá-la. Mothra finalmente termina o seu processo de metamorfose e, então, sai voando para encontrar com o Godzilla, que está numa ilha submersa. A equipe também consegue finalmente encontrar o covil altamente radioativo do Godzilla. Acontece que, depois da explosão, ele ficou muito machucado e ia demorar muito tempo para ele conseguir se curar. Por isso, o Dr. Serizawa se sacrifica e explode manualmente uma bomba nuclear perto dele para aumentar e acelerar o processo de cura. A doutora Emma finalmente consegue enxergar que a destruição que vai ser causada pelos cajus vai ser muito maior do que qualquer destruição que os humanos poderiam causar. Mas o Jonah não consegue aceitar isso. A Madison, ouvindo isso, rouba a orca e emite um sinal para tentar acalmar todos os cajus. Mas, sem querer, ela acaba também atraindo todos eles para o local onde eles estão. Ghidorah chega e o Godzilla também. Assim como a Mothra e o Rodan, o Mark e um esquadrão do exército vai tentar resgatar a doutora Emma e a Madison. Depois deles perceberem que o Godzilla vai causar uma explosão termonuclear. O Godzilla e o Ghidorah estão lutando e a Mothra vai tentar ajudar o Godzilla. Mas o Rodan intercepta ela no meio do caminho. Mothra até consegue vencer o Rodan, mas ela fica muito ferida no processo. O Godzilla acaba perdendo a batalha para o Ghidorah e ele vai ser morto. Mas a Mothra entra no caminho, se sacrifica no lugar dele e transfere toda a sua energia para fortalecer ele ainda mais. Mark, Emma e Madison conseguem finalmente se reunir e ativam a Orca para tentar afastar o Ghidorah dali. A Emma percebe que eles estão ficando sem tempo. Então ela se sacrifica, pegando a Orca, correndo dali e ganhando um tempo para que o Mark, a Madison e o restante da equipe consigam fugir. O Godzilla, ganhando o poder da Mothra, acaba meio que evoluindo, passando por um novo nível e finalmente consegue matar o Ghidorah. E nesse processo, ele também consegue que todos os outros Kaijus se curvem a ele. Os Kaijus ajudam a desfazer a destruição causada em todo o planeta. E um segundo ovo da Mothra também é encontrado. Nas cenas pós-créditos, a gente também consegue ver o Jonah recuperando aquela cabeça que foi arrancada do Ghidorah. Godzilla vs Kong acontece cinco anos depois que o Godzilla derrota o Ghidorah. O Kong está sendo mantido em cativeiro pela organização Monark numa espécie de doma na Ilha da Caveira. O Kong também consegue conversar agora através de línguas de sinais com o Adia, que é a última nativa da Ilha da Caveira e também é filha adotiva da Elaine. Barney trabalha para uma empresa chamada Apex Cybernetics e também é host de um podcast chamado Titan Conspiracy Theory Podcast. Ele consegue roubar uns dados contendo algumas atividades estranhas em um complexo. Logo em seguida, o Godzilla chega e ataca destruindo esse complexo inteiro. Madison é fã desse podcast e também é filha do Mark e da Emma do filme anterior, você se lembra? Ela se junta com seu amigo Josh para tentar investigar por que o Godzilla atacou aquelas instalações. Walter Simons, que é CEO da Apex Cybernetics, contrata o Nathan, que é um teórico da Terra Oca. A Terra, na verdade, não é plana, né? Ela é oca. Ela é oca. Ele quer que o Nathan guie uma busca para o centro da Terra Oca, onde é o Lar dos Kaijus. O Nathan, então, convence a Elaine de ajudar ele a guiar essa busca através da entrada da Terra Oca. O Nathan, a Elaine e a filha do Walter, a Maya, guiam, então, o Kong acorrentado e sedado em cima de uma balsa. O Godzilla, sentindo a presença dele, ataca esse comboio, derrota o Kong e destrói os navios todos. O Kong, então, é carregado por helicópteros para a entrada da Terra Oca. A Dia convence o Kong de entrar na Terra Oca enquanto ele é seguido por uma nave da Apex Cybernetics. Enquanto isso, a Madison e o Josh se encontram com o Barney e eles juntos entram em uma espécie de base da Apex Cybernetics para tentar investigar o que está acontecendo ali. Os três acabam sendo presos sem querer em um transporte de carga onde está sendo testado o Mechagodzilla. Ele é controlado através do esqueleto da cabeça do Ghidorah pelo Ren Serizawa, o filho do Dr. Serizawa, que se sacrificou no filme anterior. Por causa de algumas limitações tecnológicas, o Mechagodzilla ainda não está pronto para ser usado e é por isso que o Walter Simon, o CEO da Apex, quer fazer essa viagem para o centro da Terra Oca. Ele quer usar a energia de lá para colocar o seu robôzão para trabalhar a todo vapor. Dentro da Terra Oca, o Kong e o seu time acabam descobrindo um ecossistema bem parecido com a Ilha da Caveira. Até tem um trono dos ancestrais do Kong lá naquele local. Tem também alguns vertígios de uma antiga guerra com os ancestrais do Godzilla. Mas ó, não é só isso não. O Kong, ele também acaba encontrando um machado bolado demais que contém a espinha dorsal de um antigo membro da espécie do Godzilla. A equipe da Apex identifica a fonte de energia do local e manda a assinatura dessa energia de volta para a superfície. Nessa hora, o Godzilla também chega em Hong Kong atraído pela energia do Mechagodzilla. Sentindo também a presença do Kong, o Godzilla usa sua baforada atômica para abrir um buraco até o centro da Terra Oca. Através desse buraco, o Kong e seus amigos do peito acabam chegando até Hong Kong e uma luta fantástica entre esses dois titãs acaba rolando. O Kong, ele até começa a ficar ganhando lá no começo, só que depois não tem jeito, o Godzilla esmaga ele. Tomado pela ganança, o Walter acaba ordenando que o Mechagodzilla seja acordado. E tipo, ele até funciona, só que não como esperado. O Mechagodzilla ataca e mata o Walter, deixando o rei morto eletrocutado e começa a atacar o Hong Kong sendo controlado pela consciência do King Ghidorah. O Mechagodzilla e o Godzilla acabam lutando e o lagarto atômico gigante começa a perder quando o Nathan meio que reanima o Kong e a jovem Gia convence ele a se juntar com o lagartão para que assim eles consigam vencer esse inimigo em comum. Ainda assim, mesmo que juntando suas forças, os dois não conseguem vencer o Mechagodzilla. Josh então frita os circuitos da máquina que controla o Mechagodzilla dando um bug nele por um curto período, mas que contém tempo suficiente para que o Godzilla carregue o machado do Kong com o seu bafo atômico. Assim, o Kong vai com tudo para cima dele e arrebenta o Mechagodzilla. Com a luta finalizada, o Kong e o Godzilla acabam seguindo seus caminhos e mais tarde a gente acaba vendo que a organização monarca acaba implantando um posto de observação lá no centro da Terroca que agora está sendo o novo lado Kong. Agora sim você está preparado. Pode correr para as telonas e curtir esse filme irado que dá para sair. Antes da gente terminar, meu muito obrigado ao Eric pela participação. Foi bom demais fazer esse resumão contigo. Pois é, gente. É isso aí. Novamente, muito obrigado pelo convite aqui do Cenas e Capítulos. Foi um prazer estar participando desse vídeo. Se inscreve aqui nesse canal porque ele é muito da hora e com certeza a gente vai estar trazendo mais vídeos juntos, né não? Com toda certeza, Eric. Esse é só o primeiro de muitos vídeos que a gente vai fazer juntos. Ah, aproveita também e se você ainda não conhece dá uma visitada lá no meu canal que é o Nerd Club. Muito vídeo de Monster Brothers e também sobre outras coisas que estão rolando por lá. Valeu! Isso é tudo que a gente tinha para falar para vocês. A gente está indo mas daqui a pouco a gente está de volta. Até a próxima cena, o próximo capítulo e boa maratona para vocês. E aí